Ai pai, me liberta de toda essa porra caralho, seu puto, não te quero mais, sua vadia, agora tu morre, corta porra, corta, está horrível, está faltando luz em vocês meninos, ânimo, ânimo, não adianta ficar assim parado, precisa ânimo, vamos lá, mais uma, corno de merda, esse filha da puta já está pedindo muito, já estou vestido de mulher caralho, ação, ai pai, me liberta dessa porra caralho, seu puto, corta porra, corta, está horrível, preciso de mais tesão, ereticidade, está ruim demais meninos, pode ficar melhor, vamos lá, vamos tentar outra, esse puto já está me enchendo os miolos caralho, fica dura no cu desse viado, ação, ai pai, me liberta dessa porra, corta, 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 bicha filha da puta, corta, corta, corta o caralho porra, corta o caralho, corta o caralho, vai te fuder porra, vai te fuder, vai te fuder, ai, afoda-se só dessa putaria, já mexeu o caralho, vocês estão ganhando né, então ouve o diretor e bico calado, entende amigo? Ação! Ai, pai, corta! Corta o caralho porra! Ai, tá doendo! 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 Obrigado.